E tens curiosidades em saber como funciona um banco de leite humano e quais são os processos seguidos, desde a retirada do leite até a alimentação dos bebês internados nos serviços de maternidade? Pois bem, o jornalista Eder Vaz foi ao serviço de maternidade do Hospital Universitário Agostinho Neto para lhe mostrar como funciona um banco de leite. A doação de leite é um gesto nobre que jurou os recém-nascidos internados nos serviços de pediatria a desenvolverem-se fortes e saudáveis. Entretanto, a doação de leite humano passa por um processo criterioso desde a recolha deste líquido precioso até o seu armazenamento e posterior distribuição. Inicialmente, a doadora passa pela sala de atendimento, onde é feita todo o processo de higienização e, de seguida, a recolha do leite. E essa doação é feita, segundo a enfermeira Ernie dos Santos, para dois fins. Primeiramente, derada por uma mãe que tem o seu filho internado e outro por uma mãe que quer doar para o banco de leite. Quando ele vai passar pela sala, que ele tem aquele 15 dias, ou que ele tem que fazer precisamente aquele 15 dias, não pode fazer antes de 15 dias, nós devemos fazer aquele processo nessa sala ali, de sentir-nos pasteurizadora, onde é que nós temos aquele leite, nós temos refrigerador, nós temos centrifuga, onde é que nós estamos fechando-nos crematócritos, e nós temos calorias do leite, que ali nós banho-maria, porque nós vamos descongelar o leite para fazer aquele processo. E quando nós fazemos todo aquele processo de leite, nós vamos mandar para o laboratório, para aquele 48 horas, para esperar se o leite é apto ou não para ser distribuído para aquele bebê. Se não vai esperar aquele leite que estiver rápido, nós devemos fazer uma contraprova naquele leite, para o jovem, se aquele leite está com formação de gases na ele, para esperar se o gás que tem, se está impróprio ou não, se ele está continuando impróprio ou não, se ele está continuando, e nós devemos dar seguimento para ser distribuído para aquele criança. Cada recipiente de leite pasteurizado tem a validade de seis meses, e o leite que a mãe tira para amamentar o seu filho tem a validade de 15 dias, quando for posto no congelador. E aquele que a mãe te traz para beber para a neonatologia, ele tem também a validade. Ele trabalha 12 horas no frigorífico normal, na parte baixa ele trabalha 12 horas. Mas ele tem outro que uma mãe, por exemplo, na casa, te vai dar aquele bebê, ser administrado na casa, e se ele tiver um frigorífico, ele tem um ambiente normal, ele tem um horário de duas horas só, somente, duas horas. Depois daquelas duas horas, ele tem que jogar aquele leite fora, porque é um leite que já quer servir para ser administrado para aquele bebê. Piaça que não é adequado um bebê alimentar-se diretamente no seio de uma outra mãe, pois poderá existir doenças ou alguma bactéria que a transmitir através do leite. Aconselha, no entanto, que este processo deverá ser feito pela mãe da criança ou nos serviços de pediatria e hospital.